Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade Comforto pra você, satisfação pra nós E xalão frio, revolucionando e fazendo o seu clima Na última segunda-feira nós mostramos uma reportagem em uma panificadora Que fica na Nações Unidas com Areia Leão Ela foi arrombada pela terceira vez pelo mesmo arrombador E pasmem, a reportagem como disse foi exibida na segunda Ontem à noite ele voltou, só que se deu mal Aquela velha história, velho ditado Que um dia dá caça, outro do caçador Ele retornou durante a madrugada de ontem pra hoje E olha, aumentou o buraco, que ainda nem foi consertado Então antes mesmo que a proprietária conserte o forro, só arrumou o telhado O elemento veio e só aumentou o buraco E levou muitas mercadorias Na reportagem também, nós questionamos que a panificadora Fica a pelo menos 50 metros do PPO, da Polícia Militar, aqui do bairro Só que agora nós temos que elogiar Porque os policiais flagraram O elemento foi preso A notícia boa é essa Que o sujeito foi preso com a mão na botija Foi flagrado aqui na panificadora, no interior da padaria Ou seja, os policiais agora estavam de olho Vamos tirar o chapéu, que é obrigação Mas agora eles viram com bons olhos Quer dizer, o sujeito viu a reportagem E aí desafiou a senhora, a justiça, a polícia Só que agora a casa caiu Com certeza Estou muito feliz, apesar de novamente prejuízo Mas estou feliz com a atuação da polícia Saber que também, parabenizar vocês Porque a reportagem também fez efeito E aí a polícia agiu, ficou de olho E deu certo Uma hora da manhã, pegaram E está na central de flagrante Eu recuperei a minha mercadoria, graças a Deus Até o dinheiro que ele levou, eu recuperei Então gostaria de agradecer tanto a polícia Como a TV Antena 10 Que realmente a reportagem fez efeito E eles trabalharam, né? Nós temos certeza que ele não vai ser condenado Para ficar 10, 15, 20 anos na cadeia Mas pelo menos uns dias, umas semanas Vocês vão ficar livres dele Ou seja, quando ele estiver na rua Ele vai atuar E quanto mais tirar de circulação Mais a sociedade, mais os comerciantes aqui da região Vão ter sossego Com certeza Com certeza a gente agradece Porque, como eu disse na outra reportagem Nós somos trabalhadores Nós pagamos impostos Nós temos direito à segurança Então o que a gente pede é isso Que essa atuação não fique só num dia Que seja sempre assim Ele chegou a dar o nome? A polícia identificou o elemento? Ele falou que o nome dele era Shalom Shalom Anaclesse Mas eu tenho a impressão de que ele estava mentindo Ele não tinha documento E tinha outro parceiro, né? Tinha outro parceiro Só que o outro conseguiu fugir Tá certo Então, obrigado Meu nome da senhora? Cláudia Cláudia Valéria Dona Cláudia Valéria Nós entrevistando essa moeda Ela está ficando famosa, né? Numa situação complicada Mas agora com um sorriso bem mais largo Bem mais tranquila Bem mais tranquila Porque o sujeito está fora de circulação Beto Rego Luiz Fortes E Arnaldo Ribeiro Triste do bandido É subestimar a inteligência da sociedade E da própria polícia O sujeito desafiou, não é? Audacioso Entrou uma vez Retornou antes que a mulher consertasse aqui Voltou a segunda vez Roubou E ontem voltou a terceira Só que a casa caiu E o travessão pegou bem na cabeça dele Tá na cadeia Vai ficar uns dias aí E quando sair de circulação Já é reconhecida que a polícia Agora vai ficar de olho, né? Ele não vai voltar esses dias aqui Nessa panificadora Para arrombar Pasmem Três arrombamentos Feitos pelo mesmo sujeito No mesmo estabelecimento comercial Então é desistindo disso aqui Ah, se mascar Juvenal ou Repórter Oferecimento R.A. Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Conforto pra você Satisfação pra nós E Jalão Frio Revolucionando e fazendo o seu clima